Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, nossa. Concentração, pessoal. Torreta postos. Escudo... Eita, Rizy tá... Nossa! Tá no meio, que nem o meio, hein. Ninguém... Ninguém B. Olha a mesa. Segura aí, segura aí que o Johnny. Vale. Não, eu joguei Molotov. Matei. Nossa, tomei a HS. Não consigo dar a cara. Ainda vai? Vai tomar no cu. Tomei um puta no HS. É. Peguei dar mais forte. GG. Recorre, cura. Aposto. É só pra eles não virem a HS. Nossa, agora aí, mano, agora. Alô, amigo. Só que eu já dando meu walk-in ali, véi. Ficou nível, raza, pô. Meio, meio, meio. Peguei o HS. Já. Peguei o HS. Não, não, não. Nossa. Tem meio, tem meio, tem meio. Os dois. Tá aqui, ó. Vai, será que tá aí no meio, B? É. Aí. Nossa, God. Esse cara vai vir nas costas, véi. Ah, tava... Ai. Tava meio também. Vai, Falcão. Restam dez segundos. Vai, Falcão. Pegou a minha Alice e correu. Correu pra lá, correu pra lá. Correu pra lá. Não, não dá tempo, não dá tempo não. Eu acho que o meu Slow ali fodeu ela. Mano, tô morrendo todo o passejete. Três quinta dela. Quem tá ficando na aí? Pega aqui, ó. Arma aqui. Fica mais fácil lá do céu. Vale. Colocando vigila. Peguei, peguei. Uma ajudinha caia bem. Sim. Inscalando a Larmobo. Cês sabem o que fazer. Mas cuidado com o Trades, né? Já te vem atrás e mata. Boa! Tempo A? Claro. Ninguém B. Ninguém B. Se ela jogar spot, você consegue quebrar pra mim? Aham. Obrigado. Eu acho que tem uma vez aqui. Ai! Operator aqui, safada, velho. Que susto. No meio? Já foi, levou, já derrubou, derrubou. Derrubou a jet. Tardei OP ali. Que susto, velho. Tão... Tão que ficar cuidando do mercado aqui. Será que não vão pegar ela? Tô indo pra A. Ah, tô indo A. A? Isso. Tô entrando. Passou, passou, passou. Na porta, do lado da porta. Boa. Cesta um inimigo. Meu Deus. Tá no Smoke, tá no Smoke, tá no Smoke. Tá lá no fundo, lá no fundo, mano. Ó, meio. Tá aí no meio. Restam 30 segundos. Foi base, foi base. Base... A base deles. Perfeito. Sai aí, Xamber. Nossa... O que que tá acontecendo? Já tá aqui, já tá aqui. Já tá aqui. Já tá aqui, Riz. Boa. Achei que ia todo mundo morrer pra ela. Nossa, velho. Tô pinando pra caralho. Pinei no Homem. Pinei na Killjoy, nela. Ao dia. Nossa, velho. Pinei pra caralho na Killjoy, na minha frente. Colocando vigia. Alarmo boa ao ataque. Eu pego esse fantasminha, camarada. Alarmo boa ao ataque. Não se mete comigo. Cuidado aqui. Nossa. Nossa, na meia. Faltar um ponto pra minha ult. Deve ficar preso aí, Brin. Engare seu, Mepo! Calma, calma, calma. Ninguém entrou, ninguém entrou. Ninguém entrou, jogamos a Lothal, Vi. Ninguém entrou. Inimigo. Nossa. VHS nela varado. Matei ela. Safado, enocou, velho. Não vai plantar, não vai plantar. Nossa, tem um cara aqui na porta ainda, velho. Boa, tá na emoke. Na emoke. Atrás de você, Karina, atrás de você. Aí. Não, Jardim. Janela, janela. Ah, valeu, valeu, valeu. Me deu 80, né? Ele tava com 40 de vida. Puta, mano. O cara me matou pela porta, mano. Vai lá viver, hein? Mano, eu vou jogar na minha xerife de round, velho. Torreta, apostos. Vou eco, vai. Fez um eco? Não, eu vou meio aqui. Eu vou meio a compra. Tem pra B. Tem muito B, velho. Muito bem, muito bem. Tem meio ou não meio? Atrás dele. O meu. Lá vai faltou. Achei um. Lá vai faltou. Seguei. Lá vai cá. Tá tudo aí na garagem. Meio, meio, meio. Cuidado. Ah, mano. Vacilei. Ah, mentira, velho. Tem 100 tiro na face. Ah, ainda passou dentro do bombe, hein? Dentro do bombe. Nossa. Ai, não matou ela? É que... Nem saiu o tiro, eu acho, pô. Esse homem é bom, mas ele tem um delay, né? Mano, deixa eu ficar aqui. Aham. Torreta, apostos. Eles estão muito mortos. Vai todo mundo dançar. Echo de novo? É aqui. Ninguém B, ninguém B. Tem smoke do homem aqui. Duas. Voltou, hein? Hum, veio pra smoke. Cuidado, hein? Tá, Cell. Ou ele quebrou. Não, o brin tá lá, Cell. Tá entrando aqui no ar. Entrou, 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 entrou. Boa. Ai, o cara tá, já no gerador, gerador, já. Bota, mãe, velho. Gerador, gerador. Ah, velho. Boa. Eu não vi o jardim, filha. Eu? Eu não vi o jardim. Mano, o que tá acontecendo, velho? Meia bola tá pegando. Pegou a minha alta. Caralho. Boa. O pesadelo já foi. Tem mais um aí. Pondinho já foi. Tá lá no fundo. Tem um aí, tem um embaixo do bombe. Pô, tem que olhar jardim alguém, mano. Eu tava jardim. Não passaram jardim? Passou o homem, passou o jardim, pô. Ele lutou, cara. Ele lutou. Foi o homem? Ele lutou logo no começo. É? E eu falei. Eu tinha spot jardim. Eu tinha spot e... E tava lá, mano. Tipo, se ele tivesse passado, pelo menos ia me matar. Eu tava posto. Muito bem, velho. Muito bem. Tem dois de alfa lá, velho. A renda e a feita. Alfa. Porra, esse homem, caralho. Recuí, recuí. Tem aí. Uhum. Tem no ar. Será? Não, porque o ar. Aqui, o Jai deles botou bagulho aqui. Ixi, eu mesmo me banguei. Não me bagou ninguém, mano. Que burro. Não tem barulho aqui ainda. É aqui. Lá vai faltou. Ah, mano. Não me pegou, mano. Cara, não morre, velho. Ah, fila da mãe. Restam 30 segundos. Boa. Ah, vai. Tem que fazer ainda aí. Não relaxa, não. Ainda não, acabou. Mas, lá, pô. É. O pior que foi tudo no peito, mano. Foi só dois na unha. Não, foi no peito mesmo. Cuidado aqui. Cadê o peito da cara? Tem cinco balas no peito. Eu vou só tirar a cara. Dá um tiro da TP. Morrer antes, né? Olha isso. Não é possível, cara. Tudo vindo pra B. Tudo vindo pra B. Tudo vindo pra B. Pode virar. Tudo vindo aqui. Entrou? Tá tudo aqui dentro da garagem. Tudo aqui. Tudo aqui. Vai entrar agora. Tô dentro da garagem. É melhor fugir. Peguei. Puta merda, velho. Tô preso aqui, velho. Vai, solta. Peguei. Tô dentro da garagem. Tá aqui no ar. Tô dentro da garagem. Vai entrar agora. Passou o meio? Ou não? Nossa senhora. Respeita. Que susto, velho. Tem meio. Tão virando. Tão virando. Tão virando. Tão virando. Tão virando. Lançando fumaça. Fecharam porta. Respeita. Respeita. Respeita, mano. Respeita. Jogou muito. Estreve que eu dei no maluco. A Liri tá pensando até agora o que aconteceu. Não foi o tempo que você queria. Eita que a bala é tensa. Mano, que ult foi essa aqui? Posso comprar pra um, hein? Pede aí e chama. Tem ult, tem ult. Valeu, valeu. Recuado agora, velho. Hora de mobilizar a matilha. Tem pra B. Três. Cuidado aqui. Três B. Muito bem, velho. Tem na garagem. Tão virando. Spike no chão, meio. Resta um, hein? Caralho, tem que salvar bonito, hein? Caralho. É louco, hein, Karineta? Não, tem que salvar ali. Mandou bala também, pô. Nossa, foi quase ace. Foi, você deu quadra? Ah. Joga aí, joga. Joga, Karineta. Alarma, vamos ao ataque. A Karineta. Hora de explodir. Bora, caçada. Ganhou tempo, Karineta. Tá de odinho, ganhinho. Acabou a carga. Lá vai, faltou. Peguei. Ah, merda, velho. 50 na fade. 40 na... Que joipine aí, filma. Ai. Boa. Ai, Karineta. Tá dentro do bombe ainda, velho. Que filha da manha. Ó, minha ult foi um lixo. Eu vi dois aqui, velho. Não tinha um aqui. Agora, já era. Ó lá. O cara quer ir buscar, velho. Foi ele. Tá bom. Só aguarda, mano. Tá saiu, tá saiu, tá saiu. Testa um mínimo. Nossa. Oxe. Morreu. Morreu o tentando. Arma aqui. Boa, boa. Rodinho, mano. Última rodada deste tempo. Intervalo. Sem economizar. Como essa daí tá abençoada, tô essa daqui. Essa é azul. Vamos. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Este é o meu trabalho. Instalando arma ou volta. Ah, não tá abençoada não. Tem B, tem B. Tem B. Um só, um só. Passou. Passou? Passou, Reina. Me matou, mano. Achei um. Boa. Nossa. O Thiago é muito bom, mano. Olá, tudo bom? Não segura, mano. Ah, velho. Não segura, velho. Tá lá na garagem ainda. Tem por que abrir um. Tá os dois lá? Só vi a Reina. Aí, moco. Essa Reina não morreu, mano. Estão aí já! Estão aí já! Jardim! É o Ace! Céu! 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 A gente vai ter que plantar! Tá! Espera o plant! Pulou! Pulou! 15 segundos! Tira a cara! Restam 10 segundos! Boa! 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 Tá vindo atrás! Boa! Nossa! No milésimo, mano! Caralho, Thiago é retardado, mano! Troca o lado! Meus ouvidos estão zunidos! Boa agonia, cara! Um mecho das estreifadas ali Ruxou aí, ruxou aí Não, ruxou dois Bateu do Jardim A Jett tem também Jardim ou não? Tem, correu, correu A Jett foi pra lá Jett correu Fecha a porta, fecha a porta A Reina tá aí no Jardim A Reina tá aí no Jardim Quebrando a porta A Reina Nossa, velho Essa Reina, ela abre correndo, mano Ela não para, velho Ela abre correndo e acerta a tira de xerife, mano É impossível isso Não vou, não Espera o bang aqui primeiro Xerife é a arma mais difícil de fazer isso, mano De acertar tiro correndo O cara consegue Três caras na cagada? Vai atirando igual o outro e tá pegando a cagada Espera o cachorro Tá na entrada, na direita Na direita, na entrada Direitinha a Reina Tô mirando o céu Jardim, jardim Tem céu Se aparecer céu, acho que eu mato Cuida ali, né? Olha isso, cara Não tem nem ângulo Não, mano Ela tá escada, mano Nossa, punu, punu Ah, velho O cara pulou direitinho, velho Mas ela ligou agora, o hack A bala que ela me acertou lá no fundo Era... Mano, não tinha como acertar Não tinha como acertar Não tinha como acertar, mano Impossível ter acertado aquela balinha Tá virada, meu irmão Hacking a maestra e tá pau Já ganhou uns dois rounds, mano Sozinha? Praticamente É Ela acertou duas balas ali Que era impossível de acertar em mim Pô, pior que no ataque Ela não tava assim, né? Na defesa, que ela tá jogando mais Tipo, era um cachorro Tem dois aí dentro Vim o Jardim Vamo rotar, vamo rotar Jardim tá miado Fazendo barulho aí enquanto eu giro aqui Eu sei se tomou 40 ou 80, mas tomou um Tem um mercado, puta merda Passei, passei Morri O Jardim tá dentro do bombe, véi A granadinha roubada, meu irmão Foi mal, foi mal O Jardim tá dentro do bombe Quer comer, smoke? Eu vou comer a base Tá Vou mercado, vou mercado Ui Boa Que bala linda Mercado tem Mercado tem É o robô, véi Crastam 30 segundos Nossa Boa, tá na direita Você não tá fade não, hein? 80 Tá na escada 80 e 40 Tá na escada Tá no garagem ela Peguei, Stike Restam 10 segundos Nossa, ela deu uma volta Deu uma volta rápido Vai, deve Tira um sarro da eficiência Alemã Isso E mesmo Enquanto usa as coisas Que Elfri é Eu ia mesmo Era fake não Eles estão muito mortos Tem gente abrindo a cara Meio? Não, ninguém Cuidado aqui Tomei 50 do homem Pode esmocar aqui pra mim, por favor Não se mete comigo Tu rushou o meio Nossa Ah, mas não Não, não, não Não, não Não, não Não, mas Homem deles já foi Ai, tem mais um Atrás deles Killjoy na B Achei um Peguei Peguei ela Passa, 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 passa Killjoy na B Só tem a jet na A Ai, ai, eu tô com a spike Puta merda Calma, calma, calma Aqui, o jet tá aqui no B Virando, jet Pela, pela CT Não vi a jet não, hein Vou botar o céu Cuidado aí Tá um cadamom Ai, 78 Tá, céu A jet Faltada O joy deve tá mirando daqui Tem direita e esquerda aqui O joy tá do outro lado também Tem torreta, Karen Peraí, peraí Tenta pegar ela aqui Restam 30 segundos Ó lá Ó lá Último jogador Vai aqui comigo Puta merda Restam 10 segundos Vai aqui plantada Lá vai Falcão Peguei Ah, velho Boa Skilled, Johnny Acho que eu achei que quebrou Mais praia Ai, meu c... Bora Esse round tem que ser nosso Que é o nosso praticamente Ítima armada Parece com a gente Mas... É diferente Bora Essa reina Já tô no meio, mano Eu vou esmocar Faz... Sei lá Não sei É, esmocar aqui, ó Cuidado aqui Ela tá rushando Ela aí dá um tempo Da gente virar Não sei É a Fade que tá aqui, ó A reina tava aqui É, eu vou esmocar Vai, vai pro meio Não podem avançar Vamos ver se ela aparece Espera o cachorra, espera o cachorra Vai, cara 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 Cadê a granada? Cadê a granada? Panta, panta O cara tava aí embaixo Ah, vale. Mano, essa reina tá muito zoada. Da smoke do homem, ela me deu um HS. Anotem suas observações e vamos tentar de novo. E tipo, não foi cagado. Não foi que ela foi dando vários tiros. Ela deu um e me acertou o HS. Tem um grana pra mais um armado, véi. Esse é o meu último armado, mano. Tem um plano armado, vai. Eu vou repotar. Ou ela é... Porra, muito high elo. Smoke aqui, smoke aqui, por favor. Não, e ela não tava jogando assim desde o começo. Puxou meio. O que é isso, macho? Puxou dois aqui, meu Deus do céu. Não, o homem me bangou. Tá atrás da parede aí. Ó, eu tô em cima, em cima. Caralho, eu não acertei ela e ela me acertou três tiros, mano. Acho que ela tá dentro da remoca ali, safado. Olha que merda. Lançando fumaça. Se for entrando, não entra pelo cantinho, não. Porque tem as granadinhas da... Lá vai. Lançando fumaça. Hum, operei, tô lá na A. Meu irmão, eu acho que... É o último não, né? É o último armado nosso. Isso não luta aí, véi. E entra... Costa, 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 costa. Tem mais um, tem mais um. Costa. Caracão demais, né? Já vem no pixel, mano. Ainda é botar a carinha pra mamar ali, você viu? Segue a matilha. Eles vão levar a gente direto pro inimigo. Assim até eu, meu bem. 4 barra 12, mano. Agora é o melhor duelista sentinela. É, duelista sentinela. Esse é o grande detalhe, porque o cara, ele literalmente tá prevendo todos os spots. Costa, caçada. A nada. Na esquerda tem, na esquerda. Peguei, irmão. Peguei do bomba, ele é lá embaixo do bomb. É, lá embaixo, lá embaixo. Eu acho que foi o garalho. Não, 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 pode reportar. Reportada. Reportada. Pode reportar. É isso, time. Vai que arrombado, velho. Ah, lá no fundo, velho. Boa, tá lá no fundo. Vai, entrou. Entrou, entrou. Defusando. Nossa. Ganhei até. Boa. 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 caralho 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 se vocês tivessem visto a bala que ainda me deu é só achar fraqueza e ir pra cima nunca vi o aspas dar uma bala dessa na live dele, mano chupa, filha da puta espotou, espotou vamos virar ai, eu operei no meio operei no meio tá aqui boa cuidado ai tem cara vindo ai ainda boa dentro do bombe dentro do bombe dentro do bombe cuidado nas granadinhas dele ai se tivesse atirado ali tinha matado ela se tivesse atirado tinha matado ela tava atrás da parede deu medo nossa, vai no chiu vai no chiu vai no chiu não sabe que tu tá ai não pega spike, por favor boa garoto boa não, levou a reina sucesso tivesse acertado a ult ali onde você tava mirando ela tinha morrido ali que ela tava atrás da parede eu tenho um drop tem um drop? compra pra mim? obrigada peguei todas as compras agora valeu será que eu consigo dar o trabalho daquela na cara da reina? simpá mano espera um pouquinho vou fazer um fake aqui cachorro o homem tá aqui tem dois aqui comigo correu pra dentro do bombe vai 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 boa tá indo no meio a reina não inimigo A ah filha da mãe velho tá vindo aqui tá vindo no jardim tá vindo no jardim reina tá vindo no jardim tua esquerda tua esquerda tua esquerda nossa reina é uma peste meu irmão tá na porta ai boa spike no chão já era que tossa ó que na porta tá caramba brilho e É, ficaram puto por causa do homem, o homem quis a vingança dele.